No Filho de Deus No Filho de Deus Nada mais que o melhor Ele quer de ti Nada mais que o melhor Ele quer de ti Nada mais que o melhor Ele quer de ti Nada mais que o melhor Ele quer de ti Nada mais que o melhor Ele quer de ti Nada mais que o melhor Ele quer de ti Esse é o som que já chegou Essa é a Zumba do Senhor Esse é o som que já chegou Essa é a Zumba do Senhor 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 Zumba do Senhor Não, 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 não Não, não, não Não brinco com meu coração Não, não, não Não, não, não Só que não Só que não, escolhi esperar Deus, não me ilude Aquilo que eu sou meu Ele vai decidir Que gato, sarado, cheiroso, charmoso Mexeu com o meu coração Só que não, só que não Diz que quer me beijar, mas não quer esperar Acho que vou Só que não, só que não Não, 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 não Não, 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 não Não brinco com meu coração Não, 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 não Não, 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 não Só que não, só que não Tchau, tchau Esse é o meu jeito Por ti, pra ti Por ti, pra ti Formatos e sons, pra desarrimar Melodias, harmonias, quero te entregar Vivo pra você, vivo pra te amar Tudo gira em minha vida só pra te exaltar Tu és meu Deus, tu és meu Rei Razão de viver Tudo que sou, tudo que sei Tributo a você Danço, canto por você Esse é o meu compasso Não consigo me conter Esse é o meu jeito Danço, canto por você Esse é o meu compasso Não consigo me conter Esse é o meu jeito de ser Esse é o meu jeito de ser Esse é o meu jeito de ser Com tudo, sem nada Sei que teu amor comigo nunca falha Contigo nessa estrada Numa viagem que me deixa alucinada Louca por você Vivo pra você O que tiver que ser Vai ser comigo e com você 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 Vivo pra você Nem você entender Vai ser comigo e com você 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 Como eu não quero muito mais desse amor Sempre me satisfaz Quero te amar pra você Não me esquecer E sempre quero te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre me satisfaz Quero te amar pra você Não me esquecer Vem ser eu quero te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver Eu vou te amar pra você E aí